De volta ao Brasil Spaz, agora confira a vitória do Atlético Paranaense por 2 a 0 diante do Bahia. Jogadaça de Pablo, que mandou de longe mesmo para fazer o primeiro do Atlético Paranaense sobre o Bahia. Foi dele ainda o passe para o gol de Rony, que fechou o placar na Arena da Baixada em 2 a 0. Que fase, né? Do Pablo, né? Ele marcou em 6 jogos na Arena, né? E continua, toda rodada ele faz um gol, né? E esse foi lindo, hein? Tirou, bateu firme. Faz muito bom e o Atlético Paranaense pulou para a nona colocação na tabela. Que salto, hein, Luciana? Muito por causa dos jogos em casa, né? Tem feito o dever de casa. 9 jogos sem perder na Arena, todas as competições. Quem gostou dessa vitória foi o meu amigo Will, que mora em Curitiba, está passeando aqui em Goiânia. Tem parênteses no Parque Amazônia. Alô, Will! Um abraço para você, viu?